Agora sim ela está gata para ir para o baile. Então agora vamos voltar para o app que disseram que a gente está perto de acabar. Graças a Deus. Porque já são 10 horas na cabeça da porra. Esse app foi bem rapidinho mesmo. Acabei tarde da noite de novo. Porque escolher o pior dia para lançar o app. O dia que eu fiquei ocupada para uma porra. Espera aí que deu zoom. Tá pronto. Bom, acho que estou um pouco nervosa. Nunca imaginaria que ficaria com frio na barriga de entrar na escola no fim do ano. Chegando no pátio encontramos o Boris em uma mesa do lado de fora com uma pequena caixa de metal. Ele deve estar encarregado de vender as entradas. Boa noite senhoritas. Para comprar o precioso Sésamo é comigo. Nos aproximamos da mesa do celular e percorreram a lista. Custará 10 reais. Temos o tarifo reduzido para aqueles que nos ajudaram a organizar tudo. Oh que legal. Graças a Deus mano. Peguei a minha carteira para pagar. Pronto. Fui direção ao ginásio de onde já se ouviu são os baixos da música eletrônica. Gente, eu não sei ficar em festa só com música eletrônica. Não, tem que ter funk. Se não tiver funk eu fico entediada. O ginásio estava simplesmente irreconhecível. Nossa mano, ficou muito lindo. Muito lindo, 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 lindo. Em um canto viabil, Samuel dançou no rock. Mano, acho que não teve trabalho, hein. Desenhou mil atualizações. Esse cenário. E mais expressões de novas roupas, né. Das meninas. Tá gravando, né. Tá gravando. Esses dois se saem muito bem. Aliás, o professor Faraz está muito confortável com mudança de picapes. Ele parece que está se divertindo bastante e ainda possivelmente realmente não é ruim no fim das contas. Ai, ele colocou coisas aqui. Adorei. Aliás, me pergunto onde está o Cachéu. Ai, a gente vai ver as pacaras com roupa de gala. Espero que ele não demore a chegar. Manda aquela imagem, aquela imagem. Eu ainda não vi a imagem. Tô indo bem, hein. Nossa mano, o Leig viu com a mesma oficina. Não acredito. Leig, pelo amor de Deus, é a sua namorada. Uau, que lindo. Francamente, eles deveriam deixar o ginásio, sim. Boa noite, Cachete. Você está muito bonita no seu vestido. Você fez bem em escolher esse. Sim, inclusive me perguntei em que loja incrível você conseguiu encontrá-lo. Encolhi os ombros sorrindo, fingindo não me lembrar. Enfim, chega de conversa fiada. Encontrei um surpresente pra você no caminho. Opa. O coração deu... Como posso dizer um pouco? Cachete. Meu Deus. Boa noite, garotinha. Gente, amei. Você sabia que está deslumbrante nesse vestido? Obrigada. Realmente, fiquei toda vermelha. Eu devorei com o olhar. Bom, agora é fato. Realmente, sou louca por caras de terno. Ah, eu quero ver os outros paquera. Lembração minha? De repente está calor. Para não mostrar minha vergonha, me abraçamei dele e eu beijei apaixonadamente. Ah, gente, amei. Esse episódio é o meu sonho. Tipo, o baile que todo mundo queria desde os apps iniciais. Quer dizer, não iniciais, enfim. Os apps do meio. E ver o povo com outras roupas, mano. Meu Deus do céu, que coisa linda. Gente, alguém salva os PNG. Pelo amor de Deus, eu preciso salvar. Preciso deles. Bom, vamos deixar o pessoal deles. Pelo menos vocês querem dar uns amassos e nós não viemos brincar de babá. Já tem dois cuidando disso ali. Foi a mãe da Iris. Que belos acompanhantes. Eles estão mais preocupados em flartar. Em flartar. Você... Hã? Que história é essa, minha? Você acha? Você vê com mais atenção o Patrick e a mãe da Iris conversando. Afirmativo. Nesse ritmo, vamos precisar de acompanhantes para acompanhar os acompanhantes. Rosália Leigh foi embora em direção da pistola. Ó, o chip aí, hein? Se você quiser dançar, é agora. Ai, meu Deus, a imagem, a imagem, a imagem. Melhor aproveitar que é uma música que não detesta. Nós formamos um ciclo com a Rosália Leigh, a Iris e os outros. Começamos a dançar a ação de uma música famosa de rock. Rapidamente, todo mundo ficou descontrolado e começou a pular no lugar, balançando a cabeça. Acho que nunca pratiquei tanto esporte nesse ginásio quanto hoje à noite. Depois de alguns músicos, houve um problema de som na sala. Sinto muito o pessoal, preciso ir buscar outros cabos. Já volto. Vou aproveitar para dar uma foto lá fora. Estou morrendo de calor. Ah, do site. O que que eu vou ter aqui, ô sua burra? E aí? Ah, você está aqui. Não tinha te visto. Você está tomando... Você também está tomando ar? Atos peitão, né? Você não é linda, gente? Meu Deus. Sim, estamos sufocando naquela sala. Você está se divertindo? Sim, e você? Sim, bastante. Quem vai dançar com ela? Quando todos nós estávamos dançando, eu estava pensando que eu estou feliz por ter me mudado para cá. É verdade? Você gostou de estar nessa escola? Sim, provavelmente mais do que nas antigas. Me pergunto o que ela quis dizer com isso. Quer saber uma coisa engraçada? Quer dizer, não sei se é engraçado ou o termo correto. Diga, no começo eu te detestava, não? Quando você chegou eu tinha medo de você, no começo eu não sabia o que pensar de você. Ah, gente, eu quero aumentar o aluguel. Disseram que ia ser. É meio ridículo a A, detestar, tipo, por quê, mano? Ela só estava fazendo amizades, coisa que o novato normalmente faz. E é, tipo, muito idiota. No começo eu não sabia o que pensar de você. Você era nova, interessante, engraçada. Acho que isso bastou para eu pensar que você representava uma ameaça ou algo assim. Uma ameaça em relação ao castiel? Sim. E finalmente, quando eu te viajo com a Ambre, essa preocupação logo se tornou uma admiração. Vamos, confesso que você admira meu talento de cabeleireira sem igual. Sim. Começamos a rir juntas. Aliás, não sei se isso me influenciou, mas eu acho que eu vou fazer direito no ano que vem. Oh. Por quê? Não é meio complicado direito? Tenho certeza de que combina com você. Eu odeio direito, meu Deus do céu. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou fazer é direito. Você será uma ótima advogada. Advogata. Obrigada, é ambiciosa, mas acho que eu gostaria bastante da área. Sentadas no banco olhando para o céu escuro. Eu acho que a Praia será uma dessas pessoas de quem eu não sentirei saudades ano que vem. Em todo caso, me fez bem encontrar um lugar onde eu me sinta bem. E pessoas que fazem eu me sentir tão bem. Sim, é importante. Nós saímos uma para a outra em silêncio. Foi nesse momento que eu percebi que a Rosario, o Leggo e o Lisandre também tinham saído para tomar um ar e conversar com a dinosaura. Eu quero ver o Lisandre. Aliás, Lisandre, você voltou à casa da Olivia ultimamente? Quem é Olivia? Quem é Olivia? Sim, até foi lá ontem. Nossa, Lisandre, que olha isso. Tá lindo. A Praia levantou basicamente só para cima dele. Tipo, ele nem precisava porque ele já anda com roupa, né? Mas tudo bem. É sempre bom inovar. Você disse a Olivia... Ai, meu Deus, é mesmo! É mesmo, viado. Te esqueci. Ela se dirigiu ao Lisandre subitamente angustiada. Você a conhece? É, sim. Mas que deve ser, Praia. Calma, Praia. Gente, será que a sua Olivia vai aparecer no jogo? Tô achando muito aceitada pro meu gosto. Calma, Praia. Duvido que Lisandre conheça a sua ex-namorada. Sua ex-namorada? Olha, eu vi a minha vendedora de discos. Ela tem uma lojinha no centro da cidade. Aquele sustinho básico. A velha loja de discos é o lado do Bazar? Sim. Será que é a mesma pessoa? Não, eu conheço essa loja. Não é a minha, Olivia. A vendedora de discos é bem mais velha que ela. Nossa. É, ok. Coitado do Lisandre, ele deve ter se sentido agredido quando a Praia voçou nele assim sem avisar. Aliás, a Praia parece estar divagando de repente. Está tudo bem, Praia? Sim, sim, é só que... Sabe, pensei que estava pronto pra começar uma nova história agora que o tempo passou. Mas quando eu vejo que só de mencionar o nome é Olivia, eu já pulo. Digo a mim mesmo que talvez ainda não seja uma boa ideia. Sim, sem dúvida. Você ainda parece estar a flor da pele. Eu acho que não tinha reparado a que ponto nossa relação tinha me marcado. Ainda preciso de um pouco de tempo. Sem saber muito o que responder, me contentei em sorrir pra ela. Ei, vocês não viram o professor Faraz? A diretora está procurando ele por toda parte, mas não tem mais música na sala. Ah, droga. Eu vou dar uma volta pra ver se eu encontro. Por que eu, mano? Por que eu? Ah, é você. Alex, o que você está fazendo aqui? Ah, eu quero ver o azul do Alex. Oxe, eu me... Tá bom. Alex, o que vocês estão fazendo aqui? O que foi, Alex? Tá triste por quê? Eu já ia voltar. Não, mas o que vocês estão fazendo aqui sozinho em uma sala de aula, sendo que todo mundo está no baile se divertindo? Pra te falar a verdade, eu estava um pouco deprimido. Eu acabei de levar um fora bem suave. Ai. Enfim, não sei. Esse um fora pode ser bem suave. Acho que foi esse. O que mais? O que aconteceu? Bom, eu fui na... Meu Deus do céu. Gente, esse app tá cheio de bomba. Boom. Meu Deus do céu. Esse app vai me matar do coração. Daqui a pouco vai ir mágico, vai me matar do coração. Meu Deus do céu. Alex, tu é doido, mano. Tu é doido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que foi quentinho. Ai, mano. Tadinho. Mas eu não sabia que isso ia acontecer, né? Ele só falou pra tirar o peso das costas. Ah, eu sinto muito. Obrigada. Não se preocupe. Só precisava falar. O Alex chora, não. Ah, mas o que carrega isso no coração? Pensei que o final do ano fosse uma boa hora pra parar de fingir. Eu também já fiz isso. E não importa se as consequências nem sempre são agradáveis. Pelo menos decidi assumir. É muito corajoso, Alex. Sinto muito que, depois de medo de espera, você tenha tomado um balde de água fria. Pelo menos você já sabe. Vai finalmente poder viver outra coisa. Quero saber o que foi que a gente falou. Isso, exatamente. E não tenho dúvida de que encontrei alguém que combine comigo quando for pra universidade. Geralmente são rapazes bonitos e sofridos não é o que faço nos blocos de faculdade. Fico mais tranquila que você vai ver isso numa boa. Não sei como eu teria reagido no seu lugar. No seu lugar eu teria desabado. Mas finalmente não me surpreende vindo de você. Vou estar sem. Vou estar não. Preguiça. Você sempre sabe viver o lado positivo das coisas. É algo que me impressiona muito em você. Eu acho que até eu invejo essa sua habilidade. E aí, chegou no cem. Que fofo. É verdade que não sou do tipo que fica definhando, sem fim. Não é da minha personalidade. E depois, ultimamente, eu tive que... Eu tive que viver muitas coisas mais difíceis do que um andor de amor bonal. Então eu imagino que isso só ajuda a colocar a situação em perspectiva. Afinal, eu esperava um pouco essa relação. Se o que a gente tivesse interessado por mim, eu teria percebido isso nessa muito tempo. Enfim, como se diz, é a vida. Ai, vamos chorar. É verdade, é coisa que não podemos controlar. E pra começar essa nova vida, o que você diria de voltar a dançar? Te encontro daqui a 5 minutos. Então eu vou tentar achar o professor Faraes. Ok, até daqui a pouco. Mas eu tô sem voz. Não consigo ler direito. Tá, é... Quando eu entrando na sala, eu fiquei surpresa. Eu já ocupado nada do gremio atualizado. Bom, vocês vão dizer que é palhaçada essa? Ai, meu Deus do céu. O que foi, menina? Calma, Melody. Respire. O que foi que tu fez? Me digam se eu estou atrapalhando, hein? A única coisa que me interessa são esses benditos cabos. Já faz mais de 10 minutos que não temos mais música no ginásio. Pegue, Kate Cachete, tá tudo bem. A amiga de vocês já teve um ligeiro desânimo. É o senhor que está consolando? Que fui eu, Nathaniel. Só pode ser, né? Eu só vim buscar as cabas para as picapes quando encontrei a sua colega chorando. Você deveria ficar com ela. Vou voltar ao ginásio para consertar o som. Eu não quero ficar aqui, não. Oxe, deixa ela ir. O professor Faraes foi embora um pouco confuso. Mas então, Melody, você foi consolada pelo professor Faraes? Mas o que é que você está falando? A Pegue deu de ombro e saiu da sala. O que ela quis dizer? Acho que isso é a resposta, mas não sei se agora é o momento de explicar para a Melody. O que você tem, Melody? Eu achei que não ia me importar. Achei que ia conseguir superar. Ah, amiga, parece que você não vai conseguir nunca, pelo amor de Deus. Mas dessa vez, a certeza, nunca verá nada entre Nathaniel e eu. Ah, meu Deus do céu. A bicha acordou para a vida. Ela descobriu o óbvio. Aceitou, amiga? Meu Deus. E isso me deixa mais triste do que hoje estou disposta a admitir. Sinto muito. Talvez seja hora de virar a página. Talvez seja melhor assim. Olhe pelo lado bom da coisa. Qual é o lado bom? Quero saber. A escola acabou. Você não dura mais de velho todos os dias. Sim, de fato, deve ser mais simples. Não posso voltar para o baile nesse estado. Dê um pacote de lenças e base para a Melody. Toma, isso deve resolver. Muito obrigada. É muito bom doce dessa parte me ajudar. Imagina. Coitada. Ela parece... Ela pareceu realmente desiludida. Bom, vamos voltar. Ainda para de chorar. Vai curtir a festa. Chorar por causa de macho. Bora, eu quero ganhar essa imagem. Entrando novamente no ginásio, sentir imediatamente o bafo quente da sala. O caixão ficou fazendo o que esse tempo todo? Dançando que não foi, né? Mas que fornalha. Ah, você está aí. Por que você... Por onde você andava? Até de noite você não consegue parar de andar por esses benditos corredores? Pois é, uma verdadeira paixão minha. Você não perdeu nada. A música acabou de recomeçar. Para todo mundo que o professor Faraz e a Hermione Grandia estavam tendo um caso. Quê, mano? Meu Deus do céu. Pegue, pelo amor de Deus. Deus ilumine essa menina. Ela disse o quê? Espere, já volto. Mano, socorro. Já não basta sair para procurar a Pegue. Ah, mas agora eu vou ter que... Ah, tá. Beleza. Ela está aqui. Pegue, posso falar com você dois minutos? Sim, mas o que deu em você? Você ficou louca? Você foi dizer para todo mundo que o mal de professor Faraz tinha um caso? Ué, você os viu tão bem quanto eu. Não, eu ouvi o professor Faraz consolar uma de suas alunas que a gente está sofrendo de amor. Pessoalmente, isso foi tudo que eu vi. Você não acha que, mais uma vez, você foi longe demais? Ah, meu último dia do ano pode aprontar à vontade, né? Eu não. Ah, e... Eu não. E... Ah, para, vai. Foi uma piada. Eu duvido que seja engraçado para as pessoas envolvidas. Você é completamente inconsequente. Você não se dá conta de que o professor Faraz poderia perder o trabalho por causa de uma piada dessas? E você não acha que a Melody já está sofrendo o suficiente para ter de se preocupar sobre o que falam dela? Ela relaxa e me deixa em paz. Não, não pode deixar sair assim, Peggy. Você vai falar com todo mundo e dizer a eles que você estava falando besteira. Mas eu... Algum problema? A Peggy pareceu assustada ver a Prash chegar. Vai cortar teu cabelo. Eu me calei e olhei no fundo dos seus olhos. Faça o que eu estou dizendo, Peggy. Você não quer estragar a última notícia de todo mundo, não é mesmo? Ok, está bem. Já vou. Não precisa levar para esse lado. Eu a vi em direção da Iris e da Valet. Relaxei. Eu quero ver a Valet com roupa de festa. Quero ver a Ambre. Foi esse visto dela, essa. Isso tudo. Oi? Não, Prash. Está tudo bem. Obrigada. Nesse momento, baixaram a luz e a música se tornou mais lenta. Ai, meu Deus. Agora, agora, agora. Olha só. Acho que é o momento romântico da noite. Não passaram da idade para dançar a música lenta? Claro que não. Nunca estamos mais demais para isso. Vamos, vem, Leigh. Ué, esses textos estão na idade, não passaram? Você quer beber alguma coisa, Kim? Não vou dizer não. E quantas vezes você distanciava, você tinha uma mão me pegada pela cintura? É agora, agora. Vem aqui. Sem o cachorro que me levou para a pista. A lentidão da música estava desculpada com o meu coração, que batia forte no meu peito. Olha para o cachorro que sorriu para mim. Seu sorriso é baixador, às vezes maroto. Às vezes ácido. Estou rindo maroto. O que será que ele está querendo? Sabe esses projetores nesse termo de alfaiataria perfeita? Eu achei mais lindo do que nunca. Ai, meu Deus. É agora. Apesar de dizer que não gosto de dançar, eu queria muito te ter contra mim. Eu deixei levar a dança, coloquei minha cabeça no seu peito, coloquei minha cabeça no seu peito, coloquei minha cabeça no seu peito. Letra, letra, letra. Letra, letra. Ele me rodou o pião e colocou a sua mão na minha barriga. Me apertando contra o seu peito. Ai, meu Deus. Meu Deus. Caraca, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente do céu. Que imagem maravilhosa. Gente do céu. Eu achei a doceade parecida com a guardiana nessa imagem. Ai, meu Deus. Que imagem maravilhosa. Quem é editora de vídeo vai usar essa imagem em tudo. Em tudo. Quanto é vídeo. Meu Deus do céu. Esse terno do cast já tá me lembrando os coros lá de... Enfim, os uniformes. Tá parecendo um hayato. Eu esqueci qual é o personagem que... Enfim, tem um uniforme parecido com esse. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu... Travou. Coladinho em mim. Eu sei que a paz... O meu redor todo ficou embaçado. Os ginásios, os outros casais do nosso redor, os projetores. Eu quero ver os outros casais. Quero ver quem é que tá dançando com quem. Nós estávamos a solas, um contra o outro, levados pela música e pelo calor. Para uma primeira dança, eu não poderia ter sonhado com nada melhor. Mano, se fosse eu ia pisar no pé dele, eu ia fazer tudo errado. Gente, todo episódio que lançou é meu favorito. Esse se tornou meu favorito agora. Esse app foi incrível. Aconteceu tudo que tinha pra acontecer. Até o Alex se declarou pro Kent. Mano, meu Deus do céu, que sofrência. Não faltou nada. Não, não faltou nada. Eu acho que... Ó, o resultado da recuperação, acho que vão dar depois do baile, né? Se eles não são loucos, eles vão dar o resultado só depois do baile. A gente vai ver. A Amber vai reprovar. E o que a gente vai passar. E aí a gente vai pro parque de diversão. Essa é a minha teoria pro próximo episódio. Agora, o trepa-trepa, eu não sei como é que vai. Eu acho que ele vai demorar mais um pouquinho. Mas vai chegar. O importante é que vai chegar. Agora, pera aí um pouquinho. Que eu quero fazer uma coisa. Mano, graças a Deus, esse episódio acabou. São 10h37. Aí, pra quem tem horário de verão, é 11h37. Meu Deus do céu. Ai, agora eu posso banhar. Posso cuidar das minhas coisas. Enfim, tem uma coisa que eu quero fazer. Esperem aí. Gente, eu não acredito que eu perdi essa parte. Meu Deus do céu. Primeira coisa, dá um close nesse aplique maravilhoso da Amberman. Tá lindo, 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 lindo. Amei esse aplique. E esse vestido também. Essa peituda. Rainha. Gostei da roupa da Amberman também. Enfim, vocês... É a primeira vez que vocês estão vendo o Web 28. Então, veja isso. Inesperadamente, o Amber e a Amber começaram a se beijar. Mano, a Mordão se pirou, né? Pirou de vez. Pirou na batatinha. Que aí, mano? Eu queria ter filmado a minha reação quando eu ouvi isso. Meu Deus do céu, mano. Estava o bêbado no ar. Pegou a pior pessoa para beijar. Coitado. Ei, mas eu me pergunto. Será que na rota a Arminete é o Castiel que beija a hambre? Não, eu me frio. Mas aí é só desse jeito mesmo para eu conseguir beijar o Castiel. Porque, né? Eita. Enfim, esse foi o Web 39. Espero que o Web 40 lance no dia certo dessa vez. Por favor, eu agradeço. Né? E é isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus